A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. As pessoas só morrem para aqueles que não gostam delas, né? Para quem ama, eles nunca morrem. Então o pai dá sempre presente comigo e tudo. Ele é humano, porque é professor Pardal, que é não sei o que mais, ele é humano, a gente é ser humano, tá? A gente ama, toma uma, faz, faz, a gente gosta do churrasco, né? Como é que a senhora se sente? Sente um pouco de orgulho no coração? Estou muito orgulhosa. Não é um pouco, é bastante orgulho. De ele ser assim. E é muito bonito o que ele faz. E depois ele não faz questão de dinheiro, ele quer cuidar daquela pessoa. Ele chegava em casa mesmo, porque ele fazia a lição. E por ele ia brincar. Dar-se burilha e não ia para Santa Maria. Aí eu disse, vai sim. Aí ele disse, tu quer correr o filho de casa? Eu digo, eu quero que ele seja gente. O pai tem uma função extremamente importante, porque foi na parte de educação, né? E principalmente no exemplo de um homem trabalhador que tinha que levantar às quatro da manhã e enfrentar frio. Como se diz aqui no Rio Grande, ele tem que pegar boi a unha. E foi sempre um grande negociador. Eu consigo enxergar mais claramente, né? As ações dele como negociador, como um cara que tinha um boi, tinha um açougue, tinha as coisas, como ele tinha que se virar. Para eu, como pesquisador, não tentar só fazer. Mas eu tenho que saber que aquilo tem um custo. O meu sonho tem um preço, na verdade. Não para mim. Tem um preço para a empresa. Então não adianta eu sonhar no tamanho que a empresa vai aguentar. Tem que ter o seu limite. Acho que esse limite, ele me ensinou bastante. Poxa, isso aqui foi uma maior honra, né? Que eu tenho, que é um poema de um pai, né? Bastante significante, principalmente aqui no final dele, né? Eu acho que a graxa e o final do Dutando da Querência, eu acho que é uma coisa, assim, só de pai mesmo, para filho, né? E nós éramos muito amigos, né? Somos muito amigos, né? Porque eu acho que as pessoas só morrem para aquelas que não gostam delas, né? Para quem ama, eles nunca morrem. Então o pai era sempre presente comigo em tudo. O que foi o Indynavir? O Indynavir? O Indynavir, o Sufá de Indynavir, que é o inibulante protease. Depois deles vieram o Ritonavir, o Sacnavir, Efavirense, Tenofovir, aí, cara, vai. Aí foi uma... Aí depois que acerta a mão, vai, né? Depois que acerta a mão, tu começa a ver, a partir daquela base, tu começa a trabalhar... Começa a trabalhar um monte de outras coisas, né? É o que a gente tentou fazer lá em Harvard, né? Tentar acertar a mão numa coisa para ver se... E vai abrindo... Vai abrindo o leque, é. Eu acho que eu gostaria que eu evoluir um pouquinho mais os oncológicos, né? Principalmente pâncreas. Os oncológicos. É, pâncreas. Principalmente pâncreas. O resto tem bastante domínio. Já tem... Já tem bastante coisa. Mas o que eu quero e que eu quero e que estou lutando, ainda é oncológico para... Para o câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas. Hoje a gente está trabalhando bastante na área de oncológica. Para a gente pensar em câncer de mama, pensar em câncer de fígado, em câncer de pulmão, em câncer de próstata, em câncer de pâncreas. Tudo isso, se o cara tem um diagnóstico um diagnóstico perfeito, com uma certa descendência, acabou. Não tem... O cara não morre mais esse negócio.